E aí galera, hoje eu vou compartilhar aqui um videozinho aqui, mais um vídeo divulgação sobre o projeto que está sendo desenvolvido aí pelo Macaro, o nome do autor, do SA DirectX Agora versão 3.0 que está sendo produzido, ainda não foi lançado Se eu estou fazendo um vídeo só divulgação mesmo, para o pessoal que ainda não está atualizado, poder se atualizar Quem segue meu canal aí já deve ter visto, comentado uma vez, vou entrar aqui até através do Facebook Ele perguntou para o pessoal aqui, se o pessoal gostaria que ele seguisse modificando mods para GTA V Ou efeitos gráficos para GTA IV Pera aí, está abrindo coisa aqui, não deve Há muito tempo atrás, quem segue meus vídeos aí já deve ter visto Ele fez aqui um chat aqui, como é que fala? Ele fez aqui um negócio digital, se eu achar aqui eu até mostro para vocês Ele perguntou antes de começar esse projeto aqui do DirectX 3.0 Ele perguntou, o pessoal em peso pediu que ele continuasse com novos efeitos gráficos para GTA San Andres Parasse com GTA V, que foi o que ele fez Eu estou procurando aqui, eu estou descendo aqui, mas a gente vai ver as postagens dele aí O vídeo é só para a gente conversar aqui sobre o novo projeto GTA San Andres aqui do SA DirectX 2.0 Que é o antigo E o 3.0 que é o novo, a gente vai ver Aqui é o 2.0 de 2017 Aqui é quando ele estava fazendo O 2.0 Aí ele atualizou Depois Diploma, não sei o que Ele estava postando os vídeos aqui Aí depois ele lançou Olha aqui Primeiro ele atualizou A página aqui Atualizou a capa da foto dele Antes disso ele mostrava Talvez Então eu estou suspeitando que vai ser o mesmo padrão aqui Antes ele começava a mostrar aqui As nuvens O efeito de água Tudo mais Que ele trabalhou Olha só E depois que ele atualizou a capa Ele Após algumas postagens Ele já lançou Que aqui já vai cair no vídeo dele lá Certo Então a gente está aqui Vendo aqui as postagens mais novas Aqui tem uma versão 2.1 Eu espero que tenha esse efeito nos veículos de água Não sei se vai ter na versão 3.0 agora Esse efeito de água aqui Se tiver Show Mas eu não tenho certeza Tem que deixar ele trabalhar sozinho A gente não pode ficar lá enchendo o saco dele Pedindo informação sobre isso Deixa o cara trabalhar Porque o cara sabe fazer o que está fazendo Efeito de iluminação nos pedestres Ele vai compartilhando Reflexões aqui suaves Luz especular Está vendo? Não é aquele espelho Parecendo aquele espelho forte Sabe? Que reflete até as rodas Aqui não Aqui somente na lataria E aqui ele sempre vai mostrando Aqui ó Iluminação solar O clima ensolarado Tá? Nuvens volumétricas Tá? Que eu já vou tentar mostrar em um vídeo Que ele compartilhou Raios de sóis Tá? Na versão 3.0 agora Que a gente vai ter os raios Solares Através Das folhagens Das árvores Ou Através das quinas Das paredes Você vai refletir Isso aqui já é do MMG3 Tá? O pessoal conhece Ele vai colocar no DirectX 3.0 Isso Tá vendo? Que é muito bonito Do MMG3 Mas é uma pena Que o MMG3 Pesa Para muitas pessoas Até pra mim aqui Dá uma pesada também Tá? Ele testando aqui No projeto Aqui ó GTA 4 GTA 5 Sandras Tá? Claro que eu vou testar Em tudo quanto é lugar Assim que ele lançar Eu tô louco Pra testar esses efeitos gráficos dele Então aqui ele testou E olha só isso aqui ó Isso aqui é San Andras Mas lembra Perfeitamente GTA 5 Tá? Vou deixar o link aí Na descrição Da página do Facebook deles Aí pra vocês visitarem Uma coisa que eu gosto De mexer bastante Sistema de oclusão Isso aqui ó Que é o SSAO Tá? Pra quem manja De mexer nisso aqui ó Ele tá trabalhando Ferrenhamente Isso aqui vai dar um realismo Quando você ver uma foto Assim ó Nos carros Oclusão Vai colocar esse efeito De escurecimento Isso pode pesar um pouquinho Necessário Recomendado Ter uma placa de vídeo Até que boa Pra poder processar isso E eu tenho né Então eu sempre gosto De trabalhar Por isso que meus NB séries Vocês veem aí Que é um pouco Bem mais Vocês gostam de falar Que é realista né Mas eu gosto De trabalhar bastante Eu gosto De passar horas Ajustando Ver as possibilidades Até Chego no ponto Que eu compartilho Com vocês aí Que nem eu compartilhei Recentemente Um NB séries Que tá no canal Então isso aqui É feito de sombras Aqui ó Por dentro da roda Tá vendo Olha os detalhes Aqui é uma skin Se eu não me engano É do Assassin's Creed Olha só Por dentro As sombras Fica escurinho Tá vendo Por dentro Da perna Detalhes Esses detalhes Aqui ó Que dá O realismo Tá Esse é o objetivo Tá Dessas modificações O pessoal Que gosta De efeitos gráficos É trazer O realismo Não é Melhor É melhorar Os gráficos Também Mas deixar O mais real Possível É isso que eu gosto De fazer Tem gente Até hoje Que não gosta De efeitos gráficos Não Mas é É aquilo lá É Gosta É Cada um tem o seu Né E por aí vai Eu gosto Eu adoro Então No meu canal Por mim Sempre vai ter E eu quero muito mais Aqui ó Vários testes De efeitos De oclusão Tá Que ele vai compartilhando Tá Vários testes Que ele vai fazendo Algumas Ativadas aqui já Tá Screenshots Que eu vou deixar aí Na descrição O link Para vocês virem Aqui e ver E aqui Começa Os vídeos Tá Vamos ver Aqui um Um vídeo Dele aqui Ó Eu vou Eu vou Eu não sei se tem direito Autorais Mas vamos ver Volumétrico Clothes Tá É Raios E pinturas De carro Então Nuvens Volumétricas E isso aí Então Eu gosto Eu gosto Ele viu Lá que Ele Ele viu Ele vê Minhas coisas Também Minhas compartilhamentos Ele vê O estilo Que eu De configurações Que eu passava Que eu fazia Lá no Quem segue Meu canal Sabe As configurações Que eu utilizo No meu GTA É assim Essa claridade Observe Que ele tá fazendo O mesmo estilo Isso que eu tô falando Do quando ele lançou O 2.0 Era escurão Fui lá Ajustei Bonitinho Lá Iluminação Ele é foda O cara é foda Pra fazer esses efeitos Negócio que tem que fazer Um negócio equilibrado Porque o mapa de GTA Sanders Tem locais Como a praia de Santa Maria A iluminação lá Que eu acho que era Por causa dos pre-light Que o pessoal faz Lá Fizeram A Rockstar montou Na área do mapa Lá Na estrutura Fica muito clara Quando você atravessa A ponte lá Da praia de Santa Maria Pra ir sentido Ao San Fierro Já é escuro 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 Então depende muito Do local Pra você ajustar E equilibrar as coisas Pra qualquer Pra que o NB Series Fique claro No GTA Sanders Totalmente Então eu fiz uns ajustes Ele pegou E começou a pegar Como base Ele vê os vídeos São poucos O pessoal só quer saber De pegar E fazer o vídeo E compartilhar Agora ajustar Mesmo Da dica E opinião Eu até tento Dar umas dicas Então olha só Reparem na qualidade Mais Vocês vão lembrar Quem segue Meu canal Vai ver Que eu utilizo Assim uma claridade Boa Tá Bacaninha Então ele está Focando nisso Uma iluminação Assim Olha só Essas nuvens Volumetric Clouds Que são Nuvens Volumétricas O que significa Isso? Não estou entendendo Resub Então significa Que no SSS No DirectX Versão 2.0 As nuvens dele Elas não são Como se fosse 3D É como se fosse Elas são Imagina as nuvens Toda reta Assim Uma faixa branca No céu Reto De fora a fora E você vai Dividindo Essa faixa Aí você vai Encolhendo Só eu mostrando Aqui para vocês Tentarem Ter uma noção Tá Você Na versão 2 Você não vê A parte de cima Da nuvem Você só vê A parte de baixo Eu estou tentando Explicar Da melhor maneira Possível Para que vocês Possam entender Mas eu vou tentar Iniciar aqui Um GTA Para me Fazer uma Uma configuração Aqui para vocês Verem como que ela Ela abre De lado Assim De lado As nuvens Tá É como se fosse Umas faixas Abertas Ele fez Uma adaptação Eu vou mostrar Para vocês Tá Essas nuvens Que ele está trazendo Agora para a versão 3.0 Vai ficar Ultra Realismo Ó Eu vou Deixa eu ver Se eu consigo Carregar aqui Se não trava Nem nada Porque eu nem vi Como é que está O estado Aqui desse GTA Vamos ver se ele vai Aí eu já mostro Assim vocês Têm uma noção Melhor de como vai ser Esse negócio De nuvens Volumétricas Tá Então eu estou aqui Aqui é o DirectX 2.0 Certo Olha só Essas são Em faixas Se você reparar Bem essas nuvens São em faixas Não sei se eu vou Conseguir alterar Aqui Cadê o Cadê Cadê Clothes Aqui ó Ó Ele abre em faixa Isso aqui é o máximo Que a gente consegue Configurar Mas ele é em riscas Tá Tá É uma adaptação Tá Se eu abrir tudo É como se ele abrisse Todas as riscas No céu Ela é reta As nuvens São reta No céu Tá Elas não é Elas não são Redondas Ovaladas Nem nada São todas Riscas No céu Igual vocês estão Vendo aqui São retas Tá Estou tentando explicar Da melhor maneira possível Se eu diminuir Fica uma Ou outra No céu Quase que não vê Tá Mas elas estão lá Tá Você vê Aqui também No local onde eu estou Não dá para enxergar Quase nada Isso aqui Vamos ver se aqui Eu consigo Ver alguma coisa Clothes Olha só Como abrem as nuvens Tá vendo Imagina o céu Todo reto Com as faixas Onde ela abre E fecha No céu Ela abre E fecha Tá Isso aqui é uma gambiarra Isso aqui praticamente Mas ficou tão bom Que ninguém nem percebe E as faixas Vão andando de lado Assim Bem lentamente Para representar As nuvens andando de lado Você vê que elas vão Bem lento Isso aqui não é volumétrico Isso aqui Isso daqui Não tem nada a ver E já está bom Do jeito que está aqui O volumétrico Que é essa versão Observem elas Totalmente diferente Da versão que vocês Acabaram de ver Olha só como elas são Redondas Uma por cima da outra Uma na frente Da outra Deixa eu fazer Um esquema aqui Existe Deixa eu diminuir A velocidade Do vídeo O máximo Então vocês vão ver Olha a variação Das nuvens O tamanho São bem redondas Está vendo Pequena Grande Não vai ficar Aquela coisa reta Igual no 2 Vai ter Vai dar impressão Que você consegue ver Até por cima Se você voar Por cima Das nuvens Dá impressão Que você vai Por cima Você vê A parte de cima A iluminação O mais escuro A densidade escura Da nuvem Olha aqui Olha só As laterais A iluminação Batendo aqui Mais claro Embaixo mais escuro Dependendo da posição Do sol Está vendo Volumétrico Com certeza Talvez tenha um ajuste Igual eu mostrei Para diminuir O tamanho das nuvens Mas do jeito Que está aqui Já está Perfeito A nuvem A nuvem Que estiver Perto de você Você vai ver Grande Que estiver Mais ao longe Um pouquinho menor Está vendo Você vai vendo Como se fosse Uma bola Uma bola Imagina uma bola Lá no céu Você vê A curvatura A curvatura Tá É isso que eu estou Tentando explicar Da melhor forma possível Só nas nuvens Vai ficar Top aqui As que estão Pertas Que estão longe A claridade Aqui do céu Um azulzinho Bem suave E reparem Na claridade Aqui do cenário Também Das texturas Vai ter O complex shadow Que já dá Para ter uma noção Aqui Complex shadows Sombras Complexas Dá para ver Aqui Então Hoje em dia É isso GTA San Andreas Em pleno 2020 Não é mais Aquele GTA Marrom De Playstation 2 Ou GTA original Que a imagem É toda marrom Quem se acostuma A esse tipo de imagem Não volta para trás Mas não Sinto muito Não dá Eu não consigo jogar Mais GTA San Andreas Com aquela originalidade Dele lá De Playstation 2 Tudo Tá Aqui Mostra os reflexos Solar e nas nuvens Reflexo Atravessando As folhas Aqui também Demonstra Um pouco Da reflexão Do veículo Ele colocou O veículo preto Porque a gente sabe Que o veículo preto Ele fica Dependendo das configurações O preto É algo Meio complicado Nos veículos De se ajustar Junto com Com Os reflexos Tá Colocar Tipo Aparentar Para você enxergar A cor E a lataria Ao mesmo tempo Dependendo dos ajustes Você só enxerga Só o preto Você não vê O detalhe Do veículo As junções Da lataria Tá Isso daí é Quem Quem edita Deve entender Um pouco O que eu estou falando O preto É uma das cores Mais difíceis Por isso que ele colocou Uma caminhonete preta Porque você Vai ver Uma Ele não está preto Preto Você consegue ver A lataria A porta A forma da porta O vinco Da porta Você está enxergando Em alguns Eles você nem enxerga Isso Tá O oclusão Clay Embaixo do veículo Aqui não é a sombra Do veículo A sombra do veículo Está aqui Da roda Vindo para cá Isso aqui é a sombra Das sombras Complexas O oclusão Está aqui Está aqui embaixo Esse quadrado Aqui Preto Lataria O reflexo Não é aqueles Reflexos espelho Que a gente está Acostumado a ver Um espelhão Tá Está tudo bem Equilibrado O bloom Bloom Né É esse Feito Esbranquiçado Da iluminação Como se Tivesse o sol Bem forte Batendo no olho Assim Embaçando Isso é o realismo Que dá O efeito Bloom Engraçado Que o Lens Freire Lens Freire Eu não sei Se ele vai Adicionar Algum tipo De reflexos Solares Aqui Além desses Reflexos Atravessando As flores E folhas Né Mas já Dá para ter Uma noção Só essa Qualidade Aqui Do veículo Está vendo Ele gosta De demonstrar Com os veículos Em alta definição Esses veículos Aqui que são Um pouquinho Mais pesados Que pesa Quase 20 Megas Sabe Ele gosta De demonstrar Assim A única coisa Que ele mantém Original Mesmo É o cenário Ele não utiliza A pack de texturas Se ele Por aventura Utilizar Talvez Um rosa Project E olha lá Vegetação Do GTA 5 Tá E é isso aí Mas ele está fazendo O certo O certo Mesmo É manter As texturas A vegetação Nem tanto pega Mas ele está Moldando aqui E configurando Conforme a textura Do cenário Tá Esse é o certo Mesmo Quando eu faço Eu também faço Assim Aí depois Que eu jogo Um pacote De texturas De GTA 5 Para ver Como é que fica Porque pacotes De texturas As texturas Costumam ser Mais escuras Do que A original Olha só O veículo Então Pausa Aqui é o Reflexão Sky Se eu não estiver Enganado Que é uma espécie De cromo Na Ele me falou Meu Deus Uma espécie De cromado Da reflexão Do céu Tá Essa parte Mais clara A de baixo Aqui não Aqui é do veículo A lataria Original do veículo Mas essa daqui É uma espécie De cromado Aqui ó É um De Especulado Eu não me lembro Como que era O nome lá Porque é tudo Inglês E para inglês Eu sou Sou louco Então olha só O cinza Olha que realismo Parece bem Bem caprichado Não tem reflexo Nas rodas Tá A reflexão Das rodas Não tem Oclusão Embaixo do veículo Certinho Aqui ó Isso aqui não é sombra É o oclusão Aqui ó Trabalhando Aqui nessa escuridão Preta Embaixo do veículo Aqui certinho Dentro do Dos paralamas E por aí vai Olha a anteninha Essa Ford Aqui Tá bonita Bem trabalhada Ó Olha só Pintura Shedders Aqui ó Sombras nas pinturas As sombras Aqui ó Agora sim ó Dá para visualizar A sombra Na parte de baixo Dos veículos Aqui ó Tá E a de cima É reflexão Do É como se fosse Cromada Essa reflexão Aqui ó Que é do sol Do céu Tá Dá para tirar Essa reflexão Aqui Desativar Ela E deixar Apenas A reflexão Espelhada Tá Então É dois Reflexes Que tem aqui O de espelho Que reflete Todo o cenário Na lataria E essa daqui Que é uma espécie De cromo Tá Além Que Além Tem uma outra Configuração Que adiciona Cromo Se o veículo For compatível Nas peças Do veículo Que aí já é Outro Cromo Tá Isso Isso aí Já é outra Coisa Que adiciona O efeito De cromado Mesmo Mas isso aqui Não é cromada Que é um efeito De luz Aqui de cromo Tá Olha Olha o reflexo Entre as árvores Ele colocou Propositalmente Para vocês verem Olha aqui Ó Olha a claridade Do sol Batendo na Lataria Lateral Né Você vê aqui Escuro A traseira Onde não tem Luz solar Bem escuro E a iluminação Iluminando A lataria Olha o detalhe Dos veículos Aqui ó É tudo Veículos com Funções especiais Invert Roda girando Capa de pinça Travada Somente a roda Girando Volante girante Esses veículos Aqui é tudo Tudo veículo De alta definição Mesmo Ó Embaixo do veículo A sombra Né E por aí vai Aquele Na Gameplay Mercedonas Aqui GT Ó Bonito Hein Lataria Lateral Escuro Ó Tá vendo Olha só Como trabalha É reflexão Ó Deixa eu pausar Reflexão Claridade Do sol Do lado direito Apenas Lateral Do veículo O reflexo Normal Do cenário Uma leve Reflexão De cromo Aqui Que já Deu pra ver Tá Tá meio Um cromadinho Bem de leve Tá Atrás Até que não tem Nenhuma Nada de reflexão De cromo Ele removeu Essa Nessa Versão Tá diferente Do 2.0 Já Bonito Né Complex Shadows Nas árvores Aqui ó Tá aqui Também Ele manteve Que são as sombras Mais realistas E a claridade Do cenário Tá Que eu sempre Falo Que o jogo Tem que ser Claro Não é aquela Escuridão Total Né E ele vai Seguindo o padrão Que o pessoal Quer Né Bacaninha Olha O cenário Bem claro Olha Essa nuvem Olha que bonita Grandona Vai ter vários tamanhos Né GTA Aqui Com as texturas Bonita Ó O solzinho Se der pra aumentar Um pouquinho O tamanho do sol Né Não sei se vai ter Opção de aumentar Apesar que é Do prepaz Né O padrão Ó Ó É bem A densidade Bem fraquinha Ó Do reflexo Bacano Tá vendo Entre as folhagens Ó Tá caprichando E aí Finaliza o vídeo É Aqui E aqui ó Eu acho que Referente ao DirectX 3.0 Esse aqui é o único Eu vou Calma aí Deixa eu entrar no canal dele Aqui ó Tá Eu vou deixar Macaros o autor Vou deixar o link Na descrição do vídeo Ó É o único vídeo Que ele postou Relacionado ao DirectX 3.0 O anterior foi Quando ele lançou Tá 1.4 Que tem aqui ó Os volumétricos Da versão 1.4 Antiga né Só que Aqui ó É do Eu já compartilhei Agora eu sei Qual é a versão Que eu testei No vídeo anterior É 1.4 DirectX 1.4 A forma Com que as nuvens Vai passando Olha só Como vai Abrindo Ó Tá vendo Tá vendo Como se tivesse Enchendo Alguma coisa Olha só Né ó Conforme ela vai Movimentando Ó Ela vai Se dissipando Né Só que Aqui neste NB Series Aqui na versão 1.4 Não era possível Tá Eu já Aquela versão Do vídeo anterior Que eu compartilhei Com vocês Não é possível Fazer a claridade Do cenário Utilizando Essa Versão aqui De nuvens Volumétricas Não dava Para deixar O cenário Igual vocês estão Vendo Claro Igual é o Objetivo Nosso Aqui Com aquela Claridade Mais esbranquiçada Igual da versão 3 Aqui você vê Que tá escuro A vegetação Olha a casa Tá escuro Não era possível Na versão 1.4 Nessa versão Desses De aqui Então fica Tudo escuro Dependendo dos Ajustes Se você deixar Um pouco Mais claro O céu O cenário Já fica Totalmente escuro Deixa Tá Então é necessário Deixar as nuvens Bem escurinhas Assim Para o cenário Ficar Pelo menos Quase que padrão Mas aqui Tá escuro Dá para ver Que tá um pouquinho Escuro Aqui Aqui é onde O sol Reflete Ele ainda Pega uma claridade Ele nem mostra Muito cenário Aqui nesse Vídeo Aqui Deixa eu ver Se ele mostra Aqui também Não tem muito cenário Aqui A claridade Essa é a claridade Olha como fica Quando você aumenta A claridade Do cenário Aqui Dá para ver Claramente Tá vendo Aqui o prédio Bem claro Esse é o objetivo De a gente trazer Futuramente Essa claridade Do cenário Só que Distorce As nuvens Pela claridade Então Na versão 1.4 Não era possível Por isso que Na versão 2.0 Ele já mudou E deixou possível Essas configurações Tá Que é o que eu faço Aí para vocês Aí Tá Aqui na versão Aqui O cenário É mais escuro Aqui Mesmo na chuva Eu queria Se tivesse um vídeo Na claridade Normal Então é Coisas que tem Que se observar Olha os Pingos de chuva Aqui Agora que eu reparei Os veículos Com pingos De chuva Tá vendo A lataria Do veículo Molhada Espero que tenha Na versão 3.0 Esse efeito De pingo De chuva Que na 2.0 Não tem Parece que Está molhada A lataria Se você olhar Bem Eu não tinha reparado Nesse vídeo Mas agora que eu vi Que eu estou compartilhando Com vocês A lataria Parece que está molhada Tá Mas aqui é a versão Antiga Que ele estava fazendo Testes Mas não veio Na 2.0 Aqui a gente vai ver E é isso aí Galera Eu queria E agora As 9 horas Atrás Da data Desse vídeo Ele compartilhou Aqui Já Já atualizou Aqui O O O Bannerzinho Dele Aqui A foto Da capa Então a gente Estamos vendo Aqui que ele tirou Uma foto Com o veículo Em alta velocidade Aqui Temos aqui O Motion Blue O efeito De embaçado Em alta velocidade Na textura Oclusão Um reflexos Leves Bem leve Aqui Está tudo Aqui nessa foto Está bem leve Aqui E Tomara que não tenha Rodas refletindo Também E é isso aí Agora é só esperar Vou deixar o link Na descrição Aí Para quem quiser visitar Para poder Para poder Estar vendo aqui O trabalho Aqui do Macaros O trabalho do Macaros Tá Para quem quiser Se atualizar Também aí E assim que ele Compartilhar Ele costuma Compartilhar No GTA Insight Deixa eu ver Não é esse vídeo Aqui não Tá Então a gente Está Colocar Até GTA 5 Aqui Negócio Engana Até fiz Um comentário Aqui Então Eu vou deixar O link Do canal Dele Do vídeo E ele costuma Colocar direto Aqui no GTA Inside Igual ele colocou Esse aqui Ou Na descrição Do vídeo Então se inscreva Lá no canal Dele Quem quiser Utilizar A versão Aqui Que eu já Compartilhei Aqui Tá aqui Tem até um Vídeozinho Meu Aqui Ele colocou Esse aqui é um Vídeozinho Que eu tinha feito Para ele O pessoal O pessoal Já deve Lembrar E é claro Que eu vou Fazer um Vídeo Caprichado Da 3.0 Beleza Então galera Link Na descrição Do vídeo Para visitar Aqui O trabalho Aqui Do Macaros Com O DirectX 3.0 Beleza Então Fui Deixa o like No vídeo Quem gostou Que eu vou Agora que o youtube Começou a ajudar A gente Que é canal Pequeno E vai pegar Pesado Com o pessoal Do canal Grande Graças Parece Que ele Está tomando Juízo Eu sempre Leio As novas Diretrizes Do youtube Para tomar cuidado Até com as falas Tem que se tomar cuidado Com tudo Por isso que eu procuro Tentar falar Da melhor forma possível É difícil A gente que é brasileira A gente pega Vícios de falas Assim Muito facilmente Então a gente Não tem uma locução Muito boa Igual eu Mas eu tento Falar da melhor maneira Tenta Agora o youtube Está traduzindo Os idiomas Tudo Aliás Idioma não As falas Ele coloca Legenda E tudo Ele está atualizando Muita coisa Tudo automático O negócio Agora está pegando Pesado Então Ele se aperta Aqui Nos novos vídeos Aqui nem tem O botão de legenda Mas no meu canal Aqui Você põe qualquer vídeo O pessoal Que for novo Cadê Entra aqui Os meus vídeos Tudo já vai Com legenda É automático É automático Isso aqui Não é eu que coloco É o próprio youtube Que ativa O comando de legenda Aqui ó Está vendo Já vem para em português Para quem não pode fazer barulho Aperta aqui ó Ele está fazendo Até com uma tradução Muito precisa Do que ultimamente As últimas vezes Do que o ano passado Ele passou por atualizações Muito precisas O youtube está passando Eu estou até gostando Estou até gostando Você pode alterar o idioma Por exemplo Aqui ó Opções de legenda Eita Muda a cor Cadê Que eu saí Legendas Opções Estilo da fonte A cor Tamanho Tem muita Muita opção Cor de fundo Opacidade E alterar o idioma Como é que faz Aqui ó É Deixa eu ver Traduzir para Por exemplo Aqui ó Vamos colocar Espanhol Tá Olha só Ele traduz Da melhor maneira possível Como a gente temos Muitas gírias É Sotaque E essas coisas Mas tem palavra Que vai sair Meio estranha mesmo Mas Eu estava dando Uma olhadinha aqui Ele está traduzindo Até que Até que bem Tá Pode alterar também Aqui ó Pra Pra O pessoal já deve saber Mexer disso aqui Melhor do que eu Tá Mas é isso aí Eu achei bacana E Essas novas atualizações Que o YouTube está passando Eu percebi Que ele está dando Uma leve ajudinha Pra mim Só que eu também Tenho que trabalhar Pra isso Eu tenho que postar vídeo Manter uma sequência Ali Tudo Pra ele poder também Tipo É como se fosse Uma mão Havan na outra Tá Então Eu vi que o bicho Vai pegar agora Pra quem tem canal grande Aí o negócio Vai ficar mais minucioso Vai ficar muito mais preciso Tem que tomar Muito mais cuidado Agora Além de estar Utilizando a plataforma De graça Querer fazer o que quer Aí também não dá Então beleza E é isso aí Não vou render mais Não O vídeo Todos os links Na descrição Do vídeo Então Fui Tchau 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 Tchau